Pronto, aqui é porta de metal ainda, hein, ó, atirando, ostentação pura aqui é a base do Tebato Pronto, DJ Tem uma casinha ali, na praia Eu não lembro de ter visto ela antes Acho que eu vou queimar ali a porta e ver o que tem dentro Vai que é dele, né Aproveitar, pegar aqui e fazer um molotovzinho Como é que faz o molotov, que eu nem sei Vamos lá Aie Aie Oop, não é berto Tem que ir raidando ali Será que é o O carinha que tá me ameaçando É bem mais pra lá Pensei que era essa base aqui Base é mó gigante Balinha explosiva Base é mó gigante Puxa Ixi É perigoso esse, hein Ixi Esse cara aí tá Tá top, hein? Tá matando todo mundo É, tá raidando ali, ó Cami view Cami view E aí E aí Holy shit, era outro E aí E aí E aí Tchau. Vai, sou trouxa. Quebrou meu counter-ride lá. Eita, feiga. Tá ok. O cara já foi embora faz tempo já ali do Heidman. Olha lá, já levou o helicóptero, já levou tudo. Construiu ali onde ele raidou. Eita, feiga. Pô, tem metal de alta ainda no armário, hein? Dá pra vir quebrar aqui. Vamos lá. Peguei uma C4 aqui. Umas peidinhas de véia. Bala explosiva. Vamos torcer pra ninguém... Entrar no nosso caminho. Pelo amor de Deus. Pra onde eu vou, tomo tiro, velho. Tá igual. E aí Vamos lá. Uh, lembra que tinha madeira aqui. Vamos lá. Falei que tinha coisa aqui. Vamos lá. Falei que tinha coisa aqui. Só fã. Falei que tinha coisa aqui. 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 Vamos levar que é interessante aqui. Falei. Uh. O Dom tava aqui. Caceta. Uia. Quase que me pega, rapaz. Falei. Falei. Ele tava usando isso daqui de... Depósito, velho. Falei com tarma, mano. Falei. 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 Cara, dá uma última olhada no dia Já tá no fim do dia, já tá tarde na verdade aqui Não posso nem ficar gritando Tá tendo muito raid, velho E o cara tá raidando outra base ali do lado Vai ser o mesmo cara que tava raidando aquela hora lá Não sei, estão tacando Pedinho de vé pra caraca ali Esse pá deve ser o O carinha que falou que ia me raidar Tá raidando a base que eu raidei ali Que eu grifei ela Deixa eu dar uma olhada É o RIS Ele mesmo O caramba era o dono da base Coitado Bom, depois dessa bagunça toda aí Deixa eu ver se eu consigo Um airdropzinho Apesar que eu cheguei tarde Sair aqui pra Pra farmar um pouco de pedra E metal Pra gente conseguir subir Nossa base aí Terminar E murar Tudo ali Ah, pelo jeito já caiu Não vai dar tempo não Caceta Não vai dar tempo não Não vai dar tempo não É Apenas 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 Você tá falando que eu não entendi 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 Ok Let's go home Um ar drop bem do lado da minha base Vamos lá E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Ok. Caraca, galera. Cagado, hein? Fui atrás dos malucos treitando e achei esse DQzinho lotado de loot. GG. Deu pra fechar o dia bem. Olha isso. Meu irmão, tá pra desmontar um monte de coisa aqui. Fazer scrap pra prender tudo que falta. Parece que eu já sei praticamente tudo que eu queria, né? Ainda ganhei dois packs de bala aqui, quase. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti